Eu gostava de perceber, eu e a Elisabete gostávamos de perceber o que é que viram em nós para nos juntar. Isso era uma questão que nós gostávamos que nos explicassem. Não quiseste descobrir? Isso que é sempre te perguntar, que também queríamos saber. Francisco se considera no seu dia a dia uma pessoa apática? Não. Se considera uma pessoa alegre, divertida? Sim, tenho amigos, convivo. Interessante. E convivo com pessoas dos 14, 15 até os 70, sim. A única questão é que nós não vimos nada disso. Em relação a Elisabete? Não, em relação a Francisco. Que é aquilo que o Francisco nos mostrou e disse ser, não mostrou aqui. Pois não, tive um bloqueio. E por que será? Se calhar porque conheci a pessoa errada, ou tive com a pessoa errada. Era a pessoa errada? Ou será que o Francisco imediatamente se fechou e se tornou a pessoa errada? Não, eu também. Porque aquelas características que nós agora tentamos aqui, então, conferir com o Francisco, O Francisco disse que tem. Mas nós não a vimos em momento nenhum. Nenhuma dessas características. Porque eles não conhecem tudo o que se passou. Não foram para Marrocos, não foram lá com o nosso, porque eles não sabem o que é que se passou. Portanto, eu acho que foram injustos para comigo. A questão é, se vocês não baixaram as barreiras e construíram barreiras em cima de coisas que nem nos mostraram, Então, é difícil de nós nos ajudarmos. Porque se o Francisco tivesse mostrado a versão que ele nos mostrou de estabilidade, De uma pessoa divertida, descontraída, de alguém que gosta dos esportes. Desportes, de querer aproveitar a vida. Eram muitos aspectos em comum. Só veio confirmar aquilo que eu desconfiava. Os especialistas basearam-se num boneco que o Francisco criou.